É o domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu uma voz da tua irmã Deu um beijo da espirã Prometeu não demorar Valor pra sua, outra tia vem pra almoçar Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Mas era só... Era só... Era trabalhador, pegava o trem lotado Minha boa defiança era considerada E todo mundo dizia que era um cara maneiro Todos os criticavam porque ele era panqueiro O panqueiro O panqueiro O panqueiro O panqueiro Era só mal no estilo, bagagem, estrelas não brilhar Ele era panqueiro, manquera, bagagem, família Era só mal no estilo, bagagem, estrelas não brilhar Ele era panqueiro, manquera, bagagem, família Tchau, tchau.